Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Castro e estaremos juntos nessa edição especial do STJ Notícias em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Desde a antiguidade, as mulheres vêm lutando por espaço e direitos que até então eram exclusivamente masculinos. Mas quais conquistas já conseguimos alcançar e como o Judiciário vem agindo para garantir os nossos direitos? Também vamos ver que reajuste de plano de saúde por idade é válido, desde que previsto em contrato e que tenha percentual razoável. E ainda, pai que deixou de pagar pensão alimentícia ao filho maior de idade pode ser preso. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O plano de saúde hoje em dia é considerado por muitos indispensável, mas no momento da adesão é preciso estar atento para não ser pego de surpresa com os reajustes que acontecem pontualmente. No STJ, os ministros entenderam que reajuste de plano de saúde por idade é válido, desde que previsto em contrato e com percentual razoável. Os planos de saúde têm um reajuste anual no valor da mensalidade. Essa alteração é monitorada pela Agência Nacional de Saúde Cumprimentar e leva em consideração os custos médicos hospitalares, que são a chamada reposição da inflação médica e a idade do consumidor. Nós temos aí estudos bastante volumosos justificando a necessidade de se manter o que é chamado pacto intergeracional, que é o fato dos mais jovens poderem, de certa maneira, financiar aqueles mais velhos. Se não houver essa mudança de oxigenação da carteira com a entrada de novos beneficiários mais jovens, eles vão pagar, o sistema não vai se sustentar. E os mais jovens pagam menos, exatamente para poder manter uma atração e uma entrada, uma oxigenação dessa carteira. O reajuste, considerando a faixa etária, já gerou muita polêmica e fez com que vários casos chegassem à justiça. Em julgamento de recurso repetitivo, os ministros do STJ aprovaram tese que considera o reajuste de plano de saúde por idade válido. Desde que seja previsto no contrato e que tenha um percentual razoável. O entendimento é válido para planos individuais e familiares e prevê que não haja custo excessivo para o consumidor e nem discriminação de idosos, que representam a faixa etária com maior valor cobrado por planos de saúde. Para o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, deve-se sempre buscar um ponto de equilíbrio sem onerar injustificadamente os jovens e idosos. Você já imaginou frequentar dois anos de faculdade e depois descobrir que o curso no qual se matriculou na verdade não era reconhecido pelo MEC? Pois é, esse caso chegou no Superior Tribunal de Justiça. A faculdade vai ter que indenizar o aluno por danos morais e materiais. Um estudante de Minas Gerais frequentou aulas durante quatro semestres, pensando que fazia um curso superior de comércio exterior e depois foi remanejado para o curso de administração. O aluno descobriu que o curso no qual se matriculou, na verdade, não existia. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a situação configurou o dano moral, pois foram omitidas informações por parte da Fundação Educacional Guaxupé, principalmente porque o diploma não habilitaria o aluno para exercer funções na área desejada por ele. Além disso, o curso de comércio exterior foi oferecido pela instituição, mas não estava de acordo com as normas do Ministério da Educação. Para o relator, ministro Marco Buzzi, a faculdade sabia que não estava apta a oferecer aquela graduação no momento em que fez a oferta do curso. Isso deixa claro a propaganda enganosa. Ao aceitar o recurso do ex-aluno, os ministros definiram que a instituição terá que pagar R$ 25 mil por danos morais ao estudante, além da reparação por danos materiais correspondente ao valor corrigido das mensalidades pagas no período. Olá! Nesta semana vamos falar sobre a Lei Rouanet. Essa lei incentiva a divulgação, o patrocínio e o apoio à cultura. Ela foi criada na década de 90 e proporcionou às empresas uma nova forma para difundir e também receber benefícios pelo apoio concedido. Tudo isso garantido pelo governo com o apoio da iniciativa privada, que é quem faz o repasse dessas verbas. Nós também vamos falar da diferença entre dano moral e dano material. Convidamos um especialista para explicar direitinho qual é a diferença em cada um deles. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Depois do intervalo, vamos falar sobre os direitos da mulher. Aqui no estúdio, eu converso com a especialista em violência contra a mulher, Núbia Bragança. Não saia daí! Eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. E voltamos com o STJ Notícias. Um histórico marcado por conquistas e superação de preconceitos. Desde a antiguidade, as mulheres vêm lutando por espaço e direitos que até então eram exclusivamente masculinos. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer a história de algumas mulheres que foram vítimas de violência e como elas superaram esse momento. Mas você sabe como o judiciário vem contribuindo para coibir essa prática? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a advogada criminalista e especialista em violência contra a mulher, Nube Bragança. Doutora Nube, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, satisfação em estar com vocês. Doutora, antes do nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto? A primeira vitória feminina foi registrada em 1827, quando as mulheres foram autorizadas a frequentar a escola no Brasil. Anos mais tarde, em 1932, conquistaram o direito de votar. De lá para cá, elas têm colecionado conquistas e, principalmente, espaço num cenário, até bem pouco tempo atrás, totalmente machista. No âmbito legislativo, várias leis foram criadas para garantir direitos e, principalmente, proteger as mulheres. Basta mencionar que o primeiro grande direito da mulher, em termos de isonomia, surgiu com a Constituição Federal de 1934, que lhe concedeu o grande direito, o primeiro grande direito, que é o de votar. Depois disso, seguiu-se a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu como direito fundamental a isonomia entre homens e mulheres em direitos e obrigações. E no seu artigo 226, muito importante, a Constituição estabeleceu dever, a obrigação do Estado de proteger a família e, além disso, criar mecanismos que inibam a violência entre os seus integrantes. Os recorrentes episódios de violência contra a mulher chamaram a atenção. Meu pai matou minha mãe na minha frente, quando eu era criança. Meu pai era coronel, exímio, atirador, campeão de tiro, mas ele matou minha mãe a facadas. Porque ele traiu e ela pediu o divórcio. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi criada para coibir a prática. A legislação trouxe medidas protetivas às mulheres e penalidades aos agressores. Em 2015, a Lei do Feminicídio qualificou o homicídio de mulheres como crime hediondo. Essa lei, é importante dizer, além disso, ela, em todas as medidas, ela criou a hipótese de prisão preventiva para a mulher objeto de violência doméstica para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas pelo juízo. E, além disso, criou a figura da lesão corporal qualificada, quando praticada contra a mulher em um ambiente doméstico e familiar. 2017. Ainda é difícil entender como, em pleno século XXI, milhares de mulheres são vítimas de violência por parte de seus companheiros ou familiares, mesmo com leis específicas que coibam essa prática. O último levantamento do Ministério da Justiça é de 2015 e aponta que, naquele ano, mais de 19.700 mulheres denunciaram algum tipo de agressão. Entre os principais registros estão cárcere privado, violência física, psicológica, moral e sexual. Essas mulheres que não querem se identificar foram vítimas de violência doméstica praticada por seus companheiros. Chutou tudo, jogou tudo para me tirar da frente da porta e me pegou pelo pescoço e tentou me enforcar. E, naquele momento, eu falei, tá bom, saí de frente da porta porque eu não ia enfrentar. Falei, ok, pode ir. E aí eu liguei para a família dele, pedi ajuda da família dele. A mãe dele foi para lá e tentou me convencer de que eu estava vendo coisas, de que... Eu estava deprimida, de que nada disso estava acontecendo. Em 2016, o Ministério divulgou um relatório com a quantidade de denúncias por Estado da Federação. O Distrito Federal aparece em primeiro lugar no ranking. No DF, para cada 100 mil mulheres, mais de 880 foram vítimas de violência doméstica. Em seguida, vem o Mato Grosso do Sul, com pouco mais de 80 denúncias por grupo. O Piauí ficou em terceiro lugar, com uma taxa equivalente a quase 77 denúncias por grupo de 100 mil mulheres. Os dados estatísticos revelaram que houve um aumento da morte de mulheres no Brasil de 21%. A Lei Maria da Pinha vem nesse interregno, ela surgiu em 2006. Mas certo é que, felizmente, um levantamento do IPEA do ano passado constatou que com essas medidas legislativas, houve efetivamente uma diminuição de 10% dos homicídios das mulheres nas suas residências. E muitos desses casos contra a mulher vão parar na justiça. Só o STJ já julgou mais de 2.400 processos de violência doméstica. Hoje a gente tem dispositivos de Estado, onde a gente pode realizar a denúncia, onde a gente pode procurar apoio sem ser tratado como um caso íntimo e pessoal. Então, isso traz o cenário da violência para o debate, mas nós ainda sofremos com as consequências desse não lugar da mulher. Igualdade de direitos, deveres, uma luta que atravessa séculos e que só poderá ser ganha por meio de uma mudança específica, a cultural. Mudança cultural não ocorre de um dia para o outro. Nenhuma lei faz isto. É importante que todos nós, não só mulheres, mas também homens, todos nós nos empenhemos nesta luta que é milenar contra o preconceito, contra a discriminação e a violência contra a mulher. Infelizmente, ainda muito arraigados na nossa cultura. E nós, mulheres, penso, temos um papel importante nisso. Por quê? Nós educamos nossos filhos, educamos nossos netos. É importante que passemos a eles essa mensagem, essa mensagem de respeito ao próximo, de respeito à diversidade, de respeito ao gênero. Doutora, nós recebemos várias perguntas por meio das nossas redes sociais. Vamos à primeira? Vamos sim. Primeira pergunta é da Carol Antunes. Ela quer saber se as mulheres têm direito de pedir ao motorista do transporte público que para em qualquer lugar do percurso, mesmo que fora da parada, após as 22 horas. É uma prática bem comum aqui em Brasília, né, doutora? Mas isso também vale para os outros estados? Sim. Ela pode pedir, não só a mulher, mas também o homem, pode pedir para parar ao longo do percurso. Aqui em Brasília, é uma lei distrital, né, agora ela ampliou, porque antigamente ela atendia das 23 às 6 horas da manhã. E hoje ela ampliou e pode ser a partir das 22 às 6 horas da manhã. Temos também as leis municipais. Eu posso citar aqui como exemplo a Parada Segura, que é uma das leis de Cuiabá. E tem outros estados também, tem essa lei. Doutora, a nossa segunda pergunta veio por meio do Facebook, ela é da Graça Lopes. Ela quer saber o que há por trás da agressão às mulheres. Olha, essa pergunta é uma pergunta bem complexa, porque são vários os fatores. Inicialmente, os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras forenses, eles ficavam buscando saber se era alguma coisa, se era patológico, se era do indivíduo. Só que nesse estudo, verificou-se que a gente estava procurando um culpado. E na realidade, não é bem assim que funciona. Tem todo um contexto social, tem todo um contexto psicológico. Então, não dá para você dizer qual é a causa da agressão, porque podem ser várias as causas da agressão. Fala-se muito de que a pessoa, quando bebe, ela fica mais agressiva. Mas tem pessoas que não bebem e ficam agressivas. Então, assim, é muito difícil você falar qual é a causa da agressão. Mas é importante fazer uma observação de que, tanto o agressor quanto a vítima, eles precisam de tratamento e acompanhamento psicossocial, que é um avanço muito grande que nós temos hoje no judiciário. Doutora, a nossa próxima pergunta é da Tainá Moraes. Com relação à violência doméstica, o que deve ser feito se a medida protetiva não for cumprida? No caso de descumprimento da medida protetiva, a vítima deve imediatamente comunicar à polícia, à defensoria pública, à vara especializada, o diz que denúncia o 180 ou o 190 da polícia. Não necessariamente tem que ser a vítima para fazer esse comunicado. Familiares, vizinhos, quem tiver conhecimento de que aquela vítima tem uma medida protetiva e o agressor tentou se aproximar, ele tem que imediatamente agir dessa forma para poder resguardar a integridade física da vítima. Vamos para mais uma, doutora? Vamos sim. A próxima pergunta veio por WhatsApp, ela é do Piauí, da Gisele Dantas. Gisele diz, houve avanços no combate à violência contra as mulheres, mas o fato é que as pesquisas recentes mostram que o nível dessa violência ainda é alto no Brasil. Doutora, o que pode ser feito para diminuir esses índices? Olha, com relação aos índices, se eles aumentaram ou não, é bem controverso, porque é uma pesquisa recente e nós não sabemos precisar se aumentou o índice de violência doméstica ou se aumentou o número de denúncias. O que nós podemos precisar é que as vítimas hoje, elas estão mais seguras e mais confiantes em denunciarem. E essa confiança que a vítima tem no judiciário é o que é importante, porque nós conseguimos combater a violência doméstica com a denúncia da vítima. Doutora, a gente percebeu na reportagem que a diferença do número entre o Distrito Federal e o segundo colocado foi muito grande, né? Esse número é realmente pela questão dos casos ou a senhora acredita que seja essa questão da denúncia em si. Eu acredito que seja a questão da denúncia em si. Acredito que por estarmos na capital, a divulgação, a campanha que é feita no combate à violência doméstica é bem amplo aqui no Distrito Federal. Nós temos a Secretaria do Estado que combate a violência doméstica, temos o Ministério Público fazendo sempre esse trabalho, temos a própria OAB que faz esse trabalho de combate à violência doméstica. Então, acredito que seja o número de denúncias que tenha realmente aumentado. Doutora, nós vamos agora para a nossa última pergunta. Ela é da Ângela Conceição, do Rio Grande do Sul. A Ângela pergunta se a mulher agredida que registra um boletim de ocorrência pode retirar ele depois. Olha, no caso de lesão leve, grave ou gravíssima, ela sendo dolosa ou culposa, a vítima não pode retirar a denúncia, porque é uma ação pública incondicionada. Então, ela não tem como retirar a denúncia. Ela voltando com o seu ex-companheiro, isso não vai extinguir a punibilidade dele. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por participar do STJ Notícias. Eu é que agradeço. E no próximo bloco, você vai ver que pai que deixou de pagar pensão alimentícia ao filho maior de idade pode ser preso. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Um pai que deixou de pagar pensão alimentícia ao filho maior de idade pode ser preso. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, os ministros da terceira turma negaram o recurso em habeas corpus de um homem que teve a prisão decretada porque deixou de pagar pensão alimentícia ao filho. O caso aconteceu no Distrito Federal. O homem chegou a mover uma ação para ser dispensado da obrigação de pagar pensão, alegando que o filho é maior de idade, formado e tem renda fixa, já que é empresário. A Justiça determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento do processo. Mas a prisão foi decretada por conta das parcelas que venceram antes do pedido judicial feito pelo pai. O relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, entendeu que não houve legalidades no decreto de prisão porque o homem descumpriu a obrigação alimentar que tinha com o filho. Este advogado explica que mesmo que o filho já seja maior de idade, a pensão só deixa de ser paga por determinação judicial. Caso o pai perceba que não existe mais a necessidade do pagamento de pensão, ele deve comprovar que o filho tem condições de se sustentar. Todo pedido de exoneração obedece um trâmite específico e tem sua via adequada. Você tem que juntar a documentação comprovando que a pessoa que necessitava já não necessita mais e com isso justificar essas razões e o juiz analisará. Se as justificativas forem implausíveis, sustentáveis, com segurança o juiz dará a exoneração da obrigação. Não dando, a obrigação continua. Não pagando, há risco de prisão. O nigeriano acusado de tráfico internacional de drogas teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele vai continuar cumprindo prisão preventiva até o julgamento do caso. O estrangeiro foi preso em flagrante no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar no voo para a Nigéria com 4 quilos de cocaína. A droga foi encontrada por agentes da Polícia Federal, escondida no interior de peças metálicas que estavam dentro da mala do nigeriano. Para o STJ, apesar de o estrangeiro não possuir vínculo com o Brasil, quando acusado de um delito em território nacional, ele está sujeito à lei processual penal brasileira. A prisão preventiva assegura a aplicação da lei, já que existe o risco de fuga caso seja colocado em liberdade. A prisão preventiva para o estrangeiro, assim como para o nacional brasileiro, ela está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal e ela pode ser decretada nas hipóteses de garantia da ordem econômica, da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e caso a pessoa venha a descumprir outras medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por maioria dos votos da sexta turma, foi negado habeas corpus ao ex-governador de Mato Grosso do Sul, Silval Barbosa, denunciado pelos crimes de organização criminosa, concussão, lavagem de dinheiro e extorsão. A defesa dele pedia a suspeição da juíza do processo, pois a magistrada teria ultrapassado os limites e a finalidade do ato processual. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não reconheceu ilegalidade no procedimento que justificasse a intervenção do STJ. Em decisão monocrática, o ministro Joel Ilan Pasternik negou o pedido de habeas corpus a Bruno Henrique Assis Bezerra, denunciado por suposta participação na organização criminosa Família do Norte. Ele é apontado como um dos responsáveis pelo massacre na penitenciária de Manaus e queria ser transferido da penitenciária federal para o sistema prisional estadual, alegando constrangimento ilegal. Mas o ministro não aceitou o argumento. E o ministro Sebastião Reis Júnior negou o recurso que pedia progressão de regime carcerário a João Arcanjo Ribeiro, acusado de chefiar o crime organizado em Mato Grosso. O ministro considerou que não seria possível apreciar o recurso, pois o pedido foi julgado pelo Tribunal de Origem. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri